Oi gente, no vídeo de hoje eu trago pra vocês perfumes com cheirinho de caramelo Eu separei quatro aqui, que além do cheirinho de caramelo, eles tem também cheirinho de algodão doce São xodózinhos aqui da coleção, tem alguns aqui que eu tenho até dó de usar Vou começar mostrando pra vocês Pink Sugar Esse aqui meu tá bem macerado, tenho dó de usar, tenho dó de usar Pink Sugar é muito difícil de achar, né gente, principalmente assim, já nesse estágio aqui, né, bem macerado Os de agora vem geralmente bem assim, clarinhos e mais fracos, né, com aquela sensação de perfume diluído Então eu uso o meu ali de vez em quando, e quando eu quero ficar assim, exalando demais, eu borrifo ele, borrifo outros Cheirinhos que eu tenho inspirado aqui nele, aí eu economizo um pouco desse Outro aqui que também, além do cheirinho de caramelo, tem o cheirinho, gente, do algodão doce É um inspirado aqui também bem fiel do Pink Sugar, que é o Soul Sugar da Thier Perfumes Uso bastante, vocês podem ver aqui, sempre que eu uso esse aqui, ó, eu já dou algumas borrifadas desse Porque ele é muito, muito, muito similar, gente, e tem um desempenho também top Outro cheirinho aqui, que eu também tenho, né, dó de usar, porque os de agora não vem mais assim Que é o Billion Woman Love Cheirinho também de caramelo aqui, gente, é maravilhoso Não acho ele tão 100% igual ali o Pink Sugar, né O Pink Sugar eu sinto aquele cheiro esfumaçado e tal O algodão doce presente, além do caramelo Esse aqui eu acho ele mais frutado Então eu separei ele nessa seleção aí, também de perfumes com caramelo Separei aqui, gente, que também, além do caramelo, ele exala bastante o algodão doce Talvez, quando chegar o vídeo de algodão doce, eles vão estar presentes também Porque é bem perceptível esse cheirinho, bem gostosinho É o Petili Belluli, ele também tem notas de caramelo, gente Ele tem a saída frutada, tem um corpo floral ali com caramelo E o algodão doce aí de base, também uma delicinha, gente Todos esses perfumes que eu selecionei pra vocês aqui São perfumes que vale a pena demais vocês conhecerem Porque tem bom desempenho, fragrância maravilhosa Quem curte aí nessa nota, caramelo, algodão doce, enfim O tema aqui hoje é caramelo, mas esses aqui, em especial Vocês conseguem também captar aí o cheirinho do algodão doce, tá? Eu vou começar mostrando aqui pra vocês Esse Body Splash aqui, que é o Coconut Cream Peer, da Bath Body Works Gente, pensa que delícia que dá vontade de dar uma mordida na pele Quando você passa esse Body Splash Doce, muito caramelo, coco, bem lactônico, bem cremoso Gente, ele é uma delícia esse Body Splash Nossa! Não precisa borrifar tanto que você já vai ficar bem docinha Uma delícia, gente, pensa que delícia Ele tem de notas aí, basicamente, o coco, caramelo, creme E eu acho que ele tem biscoito, né? Na composição dele aqui na pirâmide olfativa Gente, esse aqui também vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Vou deixar pra vocês na descrição aqui do vídeo Onde eu compro Bath Body Works, tá? Vou deixar o link Geralmente eu consigo com a revendedora pela Shopee Que é o frete mais em conta E deixo pra vocês aqui, tá bom? Outro cheirinho aqui que vocês vão sentir bastante A nota de caramelo Tem duas fragrâncias com o mesmo Dois perfumes com a mesma fragrância Se trata de um inspirado bem fiel Já falei dele lá no Instagram, né? Então, falo pra vocês aqui também Quem quiser acompanhar a resenha completa lá no Instagram Já deixei passando pra vocês aí na tela E também tem na descrição do vídeo Gente, esse aqui é o Luna De Nina Rich Esse meu aqui é edição especial Por isso que ele tem esses glitter, né? Aqui E o cheirinho parecido com ele Que é bem similar, bem fiel É o Lua Da Tchê Perfumes Fiz até abertura aqui no canal, né? Quando eu recebi ele Bem similar, gente Uma potência maravilhosa E o cheirinho desses dois aqui, gente Bem docinho Muito caramelo Coco Tem a saída frutada Baunilha Toque cítrico Aquele frescorzinho na saída Que não deixa aquele doce tão, né? Tão forte É um perfume maravilhoso Gente, a saída dele também Tem uma pera bem suculenta, tá? Uma saída com a pera bem suculenta Tem também toranja Enfim, gente É um perfume maravilhoso Com destaque aí, né? Na evolução Do cheirinho de caramelo É aquele docinho O cheirinho de perfume Mais docinho É... Que você vai se sentir assim Agradável E não incomoda também Embora tenha, né? Esse doçor na fragrância Bem gostoso Mais um que eu Deixei separado aqui pra vocês Deixa eu pegar aqui Gente, teria até mais, tá? Mas eu não Trouxe todos Pra não ficar um vídeo Muito extenso O 4Way Rebel E Diva também Ele tem Notas de caramelo Tem alguns outros Tem bombom de Vitor e Rolf também Tem notas de caramelo Não trouxe aqui, né? Que eu não tenho ele Separei esse outro aqui, gente Que ele também tem Notas de caramelo Mas o destaque dele São as cerejas Mas eu trouxe assim mesmo Pra vocês Que quem gosta de sentir A caldinha de cereja ali Com o caramelo Vai gostar desse aqui também Que é o Petit Happy Bug Uma delicinha também, gente De perfume Peguei aqui também Pra trazer pra vocês Que esse aqui Não poderia faltar, né? Que é o cheiro de caramelo Real e oficial Da Tipos Da linha Candy Esse aqui, gente É muito cheiro De caramelo, né? Não tem nem como esconder Cheirinho purinho de caramelo De todos aqui É o que, claro É o que mais Tem o cheiro de caramelo Esse aqui E o Bath Bar Works, né? Que são aqueles Cheirinhos gourmand Que parece que você Tá com puro caramelo ali Pra comer já São esses dois aqui Tá bom? E agora eu vou mostrar Pra vocês aqui Pra fechar Nude caramelo Da Eldora Linha Kisme Gente, esse aqui Além do cheirinho De caramelo Ele tem um cheirinho Mais especiado Você sente ali Que é um cheiro De perfume, né? Tem uma elegância Na fragrância Tem um toque amendoado Um leve atalcado Ele não é só cheiro De caramelo Ele tem um cheiro Assim, desses aqui Os que tem mais cheiro Assim, perfume Sofisticado, elegante Esses dois aqui, né? E esse aqui Os outros tem um cheirinho Mais gourmand Cheirinho de, né? Caramelo puro Ou cheirinho de algodão Doce junto Enfim Esses aqui, ó O da Nina Rich Da Thier E esses são os que mais assim Aí eu quero um perfume Cheiro de perfume mesmo Mas com notas de caramelo Envoltos, né? Notas de caramelo Envoltos com outras notas Que você vai Não só exalar caramelo São esses, tá? Esse aqui O Nude caramelo Da Eldora Além desse toque amendoado Nele Ele tem uma saída Com notas frutadas, né? Tem maçã Tem damasco Ele tem pimenta também Que dá aquela Picânciazinha ali No perfume Na saída Além das notas florais Ele tem ameixa também Né? Que intensifica o doçor Do perfume Notas de baunilha Fava tonka Que também Faz esse perfume Ficar bem doce Pensa no perfume doce Tem cheiro de perfume Mas ele é bem doce, tá? Gente Aquele perfume Docinho, docinho, docinho Não tanto gourmand Mas é bem doce E ele tem aí Almíscar de fundo Gente Todos esses perfumes Aqui então Né? Com notas de caramelo Porém alguns Além do caramelo Exala cereja Além do caramelo Aqui algodão doce Aqui puro caramelo E aqui cheirinho de caramelo Mais cheirinho de perfume E esses aqui Purinho caramelo Que dá vontade de Dar uma mordida ali Pra sentir o caramelo Junto na boca Com gostinho E gente Pra combinar com esses perfumes Que eu trouxe pra vocês Quais hidratantes Que eu gosto de usar Antigamente Sempre usava The Leite The Light Né? Mas Agora eu uso também O de caramelo Aqui ó Tá? Como eu falei com vocês Num vídeo aí pra trás Né? Passado Sobre os hidratantes Não vou falar muita coisa Que eu quero que vocês assistam O vídeo que eu fiz aqui Dos hidratantes Mas também Fica bacana aqui Pra combinar com Esses perfumes Tá bom? Gente Espero que vocês tenham gostado Não reparem aqui Na claridade do vídeo Porque aqui tá bem nublado O dia tá chuvoso Então eu tô aproveitando Pra fazer as gravações Dos temas que eu separei Tá bom? Então desconsiderem aí Se a imagem não tiver tão boa Obrigada a vocês Que ficam até o final do vídeo E até a próxima Tchau